começar, né? Agora é... Então, obrigado, né, mamãe? Pelo visões que me dão aqui, mas que a Nádia... Falar em simpósito da nossa não é mais fácil. Bom, tava falando que eu sei mais cedo, né? Na vida, né, a gente... Não é a família que a gente nasce, né? A gente nasce numa família que tem os seus lados ruins, tem as suas coisas, mas ao longo da vida tem a família que a gente escolhe, tem a família que a gente monta, né? Com os amigos, com um parceiro romântico. E, assim, tem uma frase que a gente sempre colocou no nosso relacionamento que... Que, assim, viver, especialmente a vida adulta, assim, é você... Você tem os problemas que você quer ter, né? Então, assim, ao longo da vida tem os problemas que a gente, digamos assim... É, assim, que a gente ganha, que a gente tem na vida, e com o tempo a gente vai tentando trocar esses problemas que a gente quer ter. Tem problemas que a gente... É muito mais boa de lidar do que outros, por exemplo. E... Nesse sentido, o que eu quero dizer com isso é que... Você é a família que eu escolhi ter, né? Você é a família... Tipo... Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Né? Ninguém é perfeito. Mas... Você tem... Tipo... Eu amo todos os seus problemas. Eu amo todos os seus... Todos os seus ruins. Eu amo. Tipo... Tem mais delas lindas. Tipo... Algumas eu acho... Tipo... Eu acho que é graça. Sabe? E... Assim... Eu quero nunca ser. Sabe? Não tem assim... Não tem nada de você que eu deteste. Não tem nada de você que acha muito lindo. Sabe? E... Como família. Sabe? Sempre sua família. É... Eu juro pra você sempre... Me dar apoio. Sabe? Sempre ser a sua fundação. Sabe? É... Toda frase que a gente fala, né? Que... É... Amar o outro é constantemente perto de aceitar com fome e prover o alimento. Né? Então, assim... Agora... Puxando-se um pouco mais... Academicamente falando. Né? Ou... Ou... Como sua família também. Assim... Tem uma coisa que eu gosto muito na psicologia. E eu sei que é meio... É agradecim. Mas é a perda de Maslow. Eu espero muito poder sempre pra você ser assobada, assoberante. Sabe? Porque eu quero que você seja... Que você... Que você... Tipo... Ou seja o que você quiser. Sabe? Aprender a super montanha. Sabe? Tipo... E você sabe que você tem uma família. Que você tem alguém em casa. Que você tem cuidado. Que você tem amparo. Sabe? Que... Principalmente... Que você pode cagar o pau. Sabe? Que você pode errar, cara. Que você pode vacilar. Que você pode fazer algo errado. Sabe? Que não é o fim do mundo. Sabe? Que você vai continuar sendo amada. Você vai continuar pelo apoio. Sabe? E... Eu acho que é isso. Eu acho que o principal da família. É isso. Sabe? É a rede de apoio. É a segurança. É você... Literalmente poder cagar o pau. Sabe? Você poder... Se arriscar. Sabe? Se arriscou demais, né? É. Sabe? Eu... Eu... E é isso. Sabe por mim. Eu... Assim... O meu maior voto pra você é ser a sua família. É dar esse apoio pra você. É te dar... Liberdade. Pra que você possa ser o que você quiser na sua vida. Que você tenha esse apoio. Que você tenha essa base. Pra você poder... Explorar. E... Não te deixar no fogo. É verdade. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.